Fala aí, o que vai lá? Chama! Vai! Uh! Que! O Bandeira é Fafim do acordeon, safone é desenrolado. Aí ele é sério, vai trabalhando, vai representando. Programa Forró e Gafieira. O melhor programa do Ceará, hein? Eita menina rocha, para o meu patrão Jota Costa. Alô, meu patrão Hermes Luiz. Vamos juntos, galera. Bangalô Show. Lá pelo Zé, viu? Caminho de Casabá. Alô, Cassiano Lourenço. Barra da Loura. Estou com a divulgações. Eita! Vamos juntos! Balcão do Peixe. Está comigo também. FJ Paisais. A coxa, Nené. O nome dele é Fafim do acordeon. Puxando o fone. Ei! O menino é bom demais. Uuuh! Tchau. 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 Tchau.